Pessoal, Deus abençoe a todos aí que tenham passado um ótimo final de ano, que esse ano seja de bênção para você e sua família, ok? Hoje 1 de janeiro, feriado, quero gravar um vídeo para vocês aí, o primeiro do ano, falar um pouco do saxoflute. A intenção hoje é mostrar os primeiros passos para quem já adquiriu o instrumento ou deseja adquirir, ok? Ou até quem tem algum instrumento parecido. Quero passar para vocês aí um procedimento básico de como você conseguir também extrair o som e falar também que eu estou enviando esse manual com digitação das notas, ok? Atrás vem todas as posições e que você pode estar colocando aí e praticando, ok? Você quando adquire o saxoflute, ele vem completo, ou só o corpo, mas isso aí vai servir para os dois. O que é que acontece? Eu vou ensinar a vocês toda a parte de colocar palheta na boquilha. Está aqui a boquilha. Se você preferir usar palheta de bambu, o ideal é você colocar um copinho de água e a palheta para absorver um pouco. Falando um pouco de palheta, quando você adquire, se você adquirir ele completo, ele vai uma palheta acompanhando. Porém, o que é que acontece? Essa palheta não pode se adequar a você, ou pode. Em que sentido? Ela pode ser muito pesada ou ela pode ser muito leve. Se ela for pesada, quando você soprar, vai sair uma alta quantidade de ar. O som sai pouco, sai mais ar. Quando ela é leve, ela pita muito, fica pitando. Então, a palheta vai mais como um brinde e para você ter o primeiro contato com o instrumento. Você vai ter que achar a palheta ideal para você. Um exemplo. Eu, para esse saxoflute, eu prefiro a palheta sintética. Essa minha é uma sintética. Não estou fazendo a propaganda da fibra a céu, até porque eu não ganho nada. Mas é uma fibra a céu 1,5. Pois eu não gosto de fazer muita força soprano. Mas, o que é que acontece? Quando a palheta é muito leve e a abertura da boquilha, que é esse espaço entre a palheta e a ponta da boquilha, é muito grande, ele fica mais difícil de você controlar a afinação. Então, o que é que acontece? Você tem que achar uma palheta ideal. Geralmente, as boquilhas que eu envio é com abertura pequena. Geralmente, é para iniciantes. Você vai ter que achar a palheta ideal para você. Você vai usar o que está lá. Se você conseguir extrair som que não saia muito ar ou que não apite muito, aquela palheta está ideal para você. Mas, caso você compre e saia muito ar, você tem que ir diminuindo a numeração da palheta. Até não sair muito ar e até não ficar apitando. Ok? Então, o que é que pode acontecer? A pessoa compra e não consegue extrair som, saia muito ar ou apita, acaba julgando dizendo que o instrumento não presta. Não é essa a questão. Instrumento de palheta e boquilha, você tem que achar o seu setup adequado. Ok? Colocação. Você vai colocar aqui. Igual. Você pode deixar igual a ponta da palheta com a ponta da boquilha. Segura e coloca nesse sentido. Ou pode deixar a palheta abaixo um pouquinho, que você veja a linha da boquilha. Mas aí é preferência. Colocou, ajustou, você ajusta a parte de baixo para ficar bem retinha na mesa. O que é a mesa? Essa parte aqui dá onde fica a palheta. Isso se chama mesa da boquilha. Ok? Colocando certinho. Lembrando, se a palheta for de bambu, você tem que deixar uns 5 minutos pelo menos na água para absorver e ficar mais flexível para quando você for soprar. Colocou, você aperta, não aperta muito. O que é que acontece? Quando você aperta muito a abraçadeira, você pode quebrar a parte da rosca. Da porca que fica aqui. O que pode acontecer de quebrar. Então, o que é que acontece? Não pode apertar muito. Você tem que dar um aperto em que ela não vaza. Você pode fazer esse teste. Você tampa com o dedo e soca. Não está saindo o ar. Beleza. Não saiu o ar. Beleza. Então, quer dizer que não está com nenhum vazamento nas laterais. A posição correta da embocadora. Você vai ter que fazer assim. Tem que ficar dois furinhos na parte lateral da boca. Se você apertar muito a palheta com os lábios, a tendência é a afinação subir. Se você folgar muito, a tendência é a afinação descer. Você tem que estar em um aperto ideal que não tenha vazamento nas laterais. Não tenha vazamento nas laterais. E o som consiga sair. Você não pode inclinar muita boquilha para baixo, nem muita boquilha para cima. Você vai ter que ficar em uma posição ideal. Você pode fazer o teste assim. Para cima. Não sai som. Para baixo. Não sai. Você vai achar a posição. Um pouquinho dos lábios acima do dente. Essa parte do dente. Nesse pé, dizem aqui. Na proteção que eu envio para você. Junto. Você vai achar a posição. Não colocar muita boquilha para dentro. Nem para fora. Mais ou menos, esse espaço aqui. É um terço dessa parte todinha aqui. Você conta a metade. Ou melhor. A metade dessa parte superior da boquilha. Um quarto. Você coloca um quarto dessa parte. Vem a metade. E mais outra metade. Um quarto. Vai fazer assim. Vou apertar. Nos lábios. Então, você tem que achar a posição ideal. Nem apertar muito. Nem folgar. E tentar extrair o som. Você vê que quando eu faço. Fica dois furinhos aqui. Eu recomendo você assistir. A videoaula de sax. Do professor Lander. Ou o professor Ivan Melio. Eles ensinam. Posição correta de embocadura. Ele tem várias aulas. Só de palheta. Só de boquilha. Embocadura. Método de sopro. Então, aqui é só uma ideia. Mas que você tem que assistir. Videoaula sobre embocadura. Porque o corpo. Ele não é um saxofone. É tipo um corpo de flauta projetado. Mas aqui a boquilha. Ela é igual. Você tem que fazer a mesma coisa. Como se tivesse um corpo normal. Para ele estair o som. O que vai mudar. Em relação a esse corpo. É só a câmara interna. E a quantidade de ar que você manda. Não é igual. O que é que acontece. Quando eu fui apresentar esse instrumento. Em algumas orquestras. Eu topei com professores de sax. Quando eu mostrava que era o sax. Ele dizia. Poxa legal. Eu toco o sax. Eu sou professor. Ele pegava no instrumento. Quando ele ia tocar. Não conseguia extrair o som de primeira. Até eles olhavam meio assim. Para o instrumento. Como se o instrumento. Não fosse legal. O que é que acontece. O corpo. Ele é diferente. Quando eu pego uma boquilha dessa. E jogo num corpo desse. O meu domínio. Do dia pragma. A minha coluna de ar. A intensidade. Vai mudar um pouco. Para você entender. Supondo que eu tenho o meu carro. É um carro. O meu amigo tem outro carro. De outra marca. Também é um carro. Mas aí. Embreagem. A altura de embreagem muda. Aceleração. A força que você aplica muda. O freio. Também. Uns são mais leves. Outros são mais pesados. A marcha. Quando você vai passar. É diferente. Eu tenho um Ford Car. Um carro simples. Meu pai tem um Uno Way. Mas é totalmente diferente. Quando ele dirige o meu. Ele reclama. Quando eu dirijo o dele. Também eu sinto a diferença. Mas é tudo carro. E sabemos dirigir. O que é que acontece? O ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar aqui. Para você se acostumar com o carro de outrem. Você vai ter que começar a dirigir aos poucos. Você engui um pouquinho. Freia demais. Acelera demais. Mas daqui a alguns minutos. Você já está conseguindo controlar. A aceleração. A embreagem. Você já está dirigindo normalmente. Acontece a mesma coisa. Para você que já é saxofonista. Você pegando esse instrumento. Você não vai conseguir extrair o som de primeira. Como você extrai no seu sax. Para não acontecer de julgar. O instrumento. Não que ele seja o melhor. Não. Estou desenvolvendo para melhorar a cada dia. Mas você não vai conseguir de primeira. Até porque. As posições de um dedo. Um vazamentozinho que você der aqui. A posição que você acha que é diferente um pouco. Com relação ao corpo. Então. Para você ir conseguindo extrair no som. Demora. O que é que acontecia. Quando esses professores pegavam. Eles ficavam soltando. Não conseguiam. Não conseguiam. Diziam. Tem um vazamentozinho aqui nesse dedo. Aí ia. Com alguns minutos. Eles já estavam conseguindo extrair no som. Bem legal. Aí eles diziam. Poxa. É legal. Você com um pouquinho assim. Tendo um pouquinho de paciência. Você consegue desenvolver. É. É. A digitação. É super legal. O que é que acontece. A pessoa compraia o seu saxofonista. Chegar e dizer. Não peço. Não consegui tirar. Tem a dificuldade. É igual a comparativa do carro. Cada carro. É diferente. Poxa. Eu pego um carro. Supondo que o sax mesmo. Seja um. Uma BMW. Esse aqui. Supondo que seja um Fiat 1. É diferente você dirigir de um para o outro. Então quer dizer. Tem a diferença. Mas aí é adaptação. Você pegando. Soprando. Sentindo. Quanto você precisa de força. Não grave. Quanto você. Olha a visita aqui. Está atrapalhando. Vou botar para lá. Vou botar para lá. Então é um pouco diferente. Para você que já é saxofonista. Para você que é iniciante. Você já vai se adaptando. Desde o início com o instrumento. Então. Esse foco eu quero dar para você. Que está iniciando. E você também. Que já toca. Ok? Beleza. Voltando. Eu tenho aqui. Tudel. Esse sistema de Tudel. O que acontece? Ele não é feito. Para a boquilha de metal. Ou boquilha que tem essa conexão de metal. A boquilha de metal. Ou a boquilha de massa. Que tem essa partezinha de metal. Ele não vai encaixar adequadamente. É projetado só para a boquilha de massa. O que é que acontece? Aqui é a graxa. O ideal. É você passar um pouquinho da graxa. Nesse sistema aqui. Que é muito parecido com a cortiça. Para poder acoplar. Ou inserir a boquilha. Veja como entra leve. Beleza. Você fazendo isso. Você vai dar a primeira nota Dó. Achou mais alto ou mais baixo. Você ajusta. Se tiver alto. Você coloca a boquilha para fora. Para baixar a afinação. Se tiver baixo. Você pega a boquilha. E insere. Mas para dentro. Para aumentar a afinação. Beleza. Parte de palheta. Boquilha. Tudel. Cuidados que deve ter. Você pode lavar o instrumento. Tranquilo. Até que esse instrumento. Não tem muito cuidado. Com a intenção do material. De rachar. Ou qualquer outra coisa. Mas evite queda. Principalmente com a parte do tudel. O que aconteceu. Eu estava embalando para um cliente. Caiu na minha mão. O tudel. Caiu no chão. Amassou. Eu não consegui inserir a boquilha. Eu tive que enviar outro. Aí eu tive que tentar recuperar. O sax. E esse sax ficou para mim. Você deve ter esse cuidado. Se você derrubar. Você pode perder o instrumento. Não conseguir. Quando você amassar essa parte. Se ficar inserindo a boquilha. Vai desgastar internamente. A sua boquilha. Porque você amassou a parte do tudel. Cuidado que deve ter. Não deixar cair. Quando for inserir. Após ter colocado a graxa. No momento circular. Você vai girando. Em sentido horário. Ajustou. Para tirar. Sentindo o outro horário. Por que? Você vai criando um caminho. Que fica mais fácil. Para você. Ok? Segundo passo. Quando você for soprar. Depois daquele treino. Com a boquilha. Vou fazer com o instrumento. Para você ver. Se você apertar. Ele apita. Se você deixar muito folgado. Então. Tem que ser a embocadura. Certinha. Treine. Em frente ao espelho. Veja. Aquele furinho aqui. Aparece. Assim. Sempre usando o diafragma. Você vai conseguir melhorar. A qualidade de som. Você pode. Tem várias técnicas. De embocadura. Que você deve assistir vários vídeos. Para treinar. Você pode soprar. Mais intenso. Ou suavizar. Agora mais leve. Você pode também fazer o vibrato. Normal. Você pode fazer o vibrato. No movimento. Dos lados. Ou com o diafragma. Vai depender. De como você. Acha melhor. Então. O que é que acontece. Você vai estar. Com a sua digitação. O principal. Desse instrumento. É você treinar. A embocadora. Não usar. Parte que tinha de metal. Um cliente meu. Mandou uma foto. Diz que não conseguia chegar. Na afinação. Quando ele mandou a foto. A boquilha. Essa parte era de metal. A boquilha estava no começo. Então. O ideal. É você usar. Da metade. Do tudel. Para baixo. Ele não é afinado. Para estar. Só no início. Assim. A média. É mais ou menos assim. Não muito. Para o fundo. Dependendo da sua embocadura. Ou. Nem muito em cima. Ok? Beleza. São esses pontos aí. Que eu quero abordar. Para vocês. Você que está. Que já adquiriu. Ou quem ainda vai adquirir. Siga essas dicas. Qualquer coisa. Chega lá na mensagem. Tira dúvida. Ou chega no zap. Que eu puder ajudar. Mas o principal. É você praticar. Com o instrumento. Não precisa você praticar. Duas. Três horas. Quatro horas. Por dia. Não. Se você reservar. Um tempinho. Que no início. De todo dia. Dez minutinhos. Por dia. Para você praticar. Você vai sentir. Uma diferença. Muito grande. Um avanço. Enorme. Porque instrumento de palheta. Ele requer. A prática. Contínua. Não adianta. Hoje. Você treinar. Duas. Três. Cinco horas. E deixar para treinar. Semana que vem. Sua embocadura vai ser ruim. É melhor você treinar. Dez minutinhos. Por dia. Cinco minutos. Todo dia. Naquele mesmo horário. Tipo. Você trabalha. Cara. A portabilidade dele. Ela é pouca. Você bota dentro da bolsa. O seu horário de trabalho. Num lugar mais reservado. Para não incomodar. Que é a questão de interesse. Essas coisas. Você treina. Dez minutinhos. Um instrumento desse. Todo dia. Naquele horário. Ou então. Você acha melhor o horário da manhã. Ou você acha melhor o horário da noite. Tidado com os vizinhos aí. Mas que você treine. No mesmo horário. Se não tiver condições. Pode ser um horário diferente. Mas o principal. É treinar todos os dias. Pouco tempo. Daí você vai aumentando. A quantidade de tempo. Que você não vai nem sentir. A tendência é você evoluir. Mas para início. Você que está iniciando. Treina e inicie com. Cinco. Dez minutinhos. Diários. Que você vai perceber. A grande evolução. As vezes. Quando eu estou. Na fabricação de instrumentos. De sopro. De flauta. Ou outro. As vezes. Passo uma semana. Sem soprar. Eu já sinto. Uma grande diferença. Mas quando eu sopro. Todo dia. Eu vou perceber. No som. Ele vai limpando. Vai ficando mais agradável. De se tocar. Então. A minha dica é essa aí. Para vocês aí. Um grande abraço. Vamos adquirir aí. O Satisflote. Beleza? Abraço.